Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro Deirô e hoje a gente vai falar de resistência. Mas não aquela resistência do chuveiro elétrico da sua casa. A gente vai falar do discurso que a esquerda está adotando agora com a vitória do Bolsonaro nas eleições. Mas antes eu vou pedir pra você dar like nesse vídeo, se inscrever no canal e dar o clique no sininho pra ficar sempre ligadão nos vídeos do MBL que estão muito bons. E se você gosta do MBL, se você quer contribuir com o movimento, acesse www.mbl.org.br, contribua e ajude a gente. Beleza? Quando o assunto é discurso, a cara de pau da esquerda nunca deixa de surpreender. Imagina você, o PT e o Haddad, você fez uma campanha inteira baseada no discurso de que o Bolsonaro vai acabar com a democracia, de que o Bolsonaro é um nazista, de que o Bolsonaro é um fascista, de que o Bolsonaro é a encarnação do Hitler e que se ele ganhasse, o apocalipse da nova era ia se alastrar sobre a terra e todas as minorias e todos os negros e todos os gays iam ser dizimados do planeta. Você construiu a narrativa inteira da sua campanha baseada nessa premissa. Aí o cara ganha, o Bolsonaro ganha e o líder supremo dessa narrativa, dessa visão de mundo que estava representada pelo Haddad faz o que quando isso acontece? Vamos lá, vamos fazer um quiz aqui. Alternativa 1. 1. O Haddad faz greve de fome para conscientizar o mundo inteiro de que um fascista assumiu a presidência do Brasil. 2. O Haddad vai até a ONU demandar que medidas humanitárias sejam feitas agora que os gays vão ser perseguidos e exterminados país afora. 3. Pinta a unha de branco pela paz. Ou 4. Vai no Twitter e deseja muito sucesso pro cara que ele passou 45 dias dizendo que era um nazista, fascista, homofóbico e ia acabar com a democracia. É muita cara de pau, né Haddad? Pelo amor de Deus, se ele fosse tudo isso que você falou na campanha, como? Como você faz um tweet desejando sucesso pro Hitler? Como? Mas o fato é que a decisão do Haddad de reconhecer o próximo presidente, ela foi tomada pra mostrar, nossa, como o Haddad é o candidato democrático, né? Como o Haddad é o candidato que respeita a democracia, ele está reconhecendo a legitimidade da oposição. Então, óbvio. Mas o que não é democrático é você fazer uma campanha inteira baseada em mentiras, baseada em extrapolações estapafúrdias que causaram medo e histeria em milhões de pessoas. Hoje, no Brasil, nós temos milhões de pessoas com medo de sair na rua como consequência desse discurso. Isso não é democrático. Então, assim, pra reconhecer a vitória e depois pra construir a narrativa de que o Haddad é um líder democrático, beleza. Mas na hora que conta mesmo, na hora de fazer a campanha, na hora do pega pra capar, a gente viu a cara do PT, a gente viu o rosto verdadeiro do PT. Mas fica melhor, sério. O pessoal da esquerda é tão escrachado com essa história de Bolsonaro fascista, que às vezes eu não sei dizer se eles estão brincando ou se eles estão falando sério. Olha esse tweet do Marcelo D2, por exemplo. Cara, se vocês realmente acreditam que o Bolsonaro é o Mussolini, por que que você vai na balada na sexta-feira antes da eleição? Poxa, o cara... Vocês passaram a campanha falando que o cara é o Mussolini. E aí, no dia mais crítico, que é a sexta-feira antes da eleição, quando você ainda pode fazer campanha, o cara pega e fala Não, vamos pra balada e no domingo a gente vira. Que loucura! É óbvio que nem vocês acreditam nessa baboseira, porque senão vocês não estariam falando isso. Se fosse um perigo real, se vocês acreditassem que era um perigo real, você não estaria falando isso. Eu não posso acreditar que alguém estaria dizendo uma bobagem dessa. Mas é justamente nesse espírito de esquerda festiva que a tese da resistência está se formando, né? Todo discurso de resistência está lá querendo trazer de volta aquele espírito da ditadura militar, da resistência, do festival da canção, da poesia. E eles vão buscar nessa fonte, mas não está dando muito certo. O que a gente está vendo, na verdade, é isso aqui, ó. A MC Carol, que foi candidata a deputado pelo Rio de Janeiro e que teve menos votos do que a quantidade de calorias diárias que um bodybuilder consome, soltou essa pérola. Desculpa estar mostrando aqui, mas isso é um ato de resistência pra essas pessoas. A única coisa é que esse discurso de que agora, com o Bolsonaro na presidência, os gays serão perseguidos, os negros serão dizimados, é um absurdo, né? Vão lembrar, foi a direita que elegeu Fernando Holliday aqui em São Paulo como seu representante legislativo. Fernando Holliday, que é um negro e gay. Que elegeu Augustin Fernandes como seu porta-voz, né? Ele que é maquiador, que tirou foto do lado do Bolsonaro, que apertou as bochechas do Bolsonaro e foi aplaudido por milhões de eleitores do Bolsonaro, pessoas conservadoras. Então esse discurso é pra comunista ver. Porque a gente sabe, aqui já tá careca de saber que pra esquerda você só é minoria se você concorda e apoia os candidatos da esquerda. E a cereja do bolo foi esse meme que todo mundo deve ter visto do ninguém solta a mão de ninguém. Primeiro, eu não entendi direito o que isso quer dizer, mas eu vou entrar na onda e vou apoiar aqui o ninguém solta a mão de ninguém com essas imagens. Ninguém solta a mão de ninguém contra a ditadura. Não solta a mão do Fidel, Lula. Ninguém solta a mão de ninguém contra a ditadura e o totalitarismo. Não solta a mão do Hugo Chaves, Dilma Rousseff. Ninguém solta a mão de ninguém contra o genocídio. Não solta a mão de Gaddafi, Lula. Justamente Gaddafi, ex-ditador da Líbia, que foi responsável pelo genocídio de minorias, de negros. Mas não, o problema é o Bolsonaro. Não soltem a mão um dos outros. O lugar de vocês é esse mesmo, dando a mão para a ditadura, igual vocês sempre fizeram. Igual quando vocês usaram o nosso dinheiro para financiar tantas ditaduras no mundo afora. Esquerda, vocês querem falar de resistência? Resistência a Oscar Pérez, esse herói que lutou e morreu contra uma ditadura socialista na Venezuela. Em homenagem a ele e a resistência de verdade contra um regime socialista que tira liberdades individuais. Que a gente vai terminar esse vídeo com essas imagens. Eu quero pedir a Venezuela que não desfalleçam, que lutem, que saíram na rua. É hora, que seamos livres. E só vocês têm o poder agora. Muito obrigado.